Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou muito feliz que eu vou poder compartilhar com vocês a solução para seus problemas. É isso mesmo. O que você tem aí? Você tem que estar tendo problema com conchonilha? Com mosca branca? Com fumagina? Com formigas aí passando para lá e para cá na sua planta? Atrapalhando o desenvolvimento da sua planta? Os frutos pequenos caindo? Ou as flores não estão se desenvolvendo porque tem algum pulgão, grande vilão, pulgão todo lado. Aqui que eu vou mostrar para vocês uma jabuticadeira. Vocês devem estar vendo aqui uns frutos. Eu vou mostrar para vocês o tamanho dos frutos que estavam sendo atacados por essas pragas. E se eu disser para você que eu tenho a solução aqui do lado com apenas ingredientes que você tem na sua casa? É isso mesmo pessoal. Receita testada e aprovada por mim com evidência aqui do lado que eu vou estar mostrando para vocês como você deixar a sua planta sempre linda sem essas pragas aí que de fato atrapalham e muito aí o desenvolvimento da sua planta. Para quem não me conhece, eu sou o Austin Frade. Você está no canal Frutíferas Orgânicas. E aqui eu passo várias dicas aí para vocês aí de como cuidar do seu pomar para facilitar a sua vida no dia a dia. Então se é mais delongas, vamos lá para os ingredientes que vocês vão precisar pessoal. E preparem aí para poder se surpreenderem porque é incrível a simplicidade e a eficácia assim absurda. Vocês vão se surpreender com essa receita. Pessoal, de que vocês vão precisar? Olha só, vocês vão utilizar quatro pimentas. Qual pimenta, Austin? A pimenta mais ardida que você tiver pessoal. A ideia do canal aqui é sempre de forma 100% orgânica e o melhor, né? Que você gaste o mínimo possível ou nada. Por exemplo, eu aqui no meu caso, que são ingredientes que eu tenho aqui em casa no meu quintal, no meu pomar, né? Então meu custo está sendo zero. Então vocês vão usar quatro pimentas aí, a pimenta mais ardida que vocês tiveram aí na sua casa. Vocês vão usar aí quatro alho de dente, quatro alho, quatro dentes de alho, perdão. Quatro dentes de alho descascado. Vocês vão utilizar aí uma, 500 ml de um detergente neutro. Qual que é a marca da gente? Tem que ser neutro, ok? 500 ml de detergente neutro. Vocês vão usar 500 ml de óleo sem uso. Por que sem uso, pessoal? Porque é o seguinte, primeiro, que essa receita a gente vai fazer ela para poder estar borrifando, estar utilizando aí com o nosso borrifador, né? Ela é usada com borrifador. Então, primeira coisa, se você utilizar um óleo aí já usado, né? Que já teve alguma fritura nela, então ele vai ficar muito impuro. E outra coisa que eu não consigo garantir para vocês é eficácia aí da nossa receita, que essa receita é tira e queda. Vai resolver todos os seus problemas, pessoal. Garanto, testado é aprovado. Porém, por esse motivo, tem que ser o óleo, então, sem ser utilizado. E outra coisa também, a gordura, né? Quando que ela passa no processo aí de cozimento, quando que ela esquenta, chega lá na temperatura de, sei lá, 60, 100 graus, né? Ela solta algumas substâncias, então pode fazer efeito contrário. Então, resumindo, óleo, então 500 ml de óleo sem ser utilizado, tá certo? Nós vamos usar aí uma garrafa, uma garrafa de, qualquer garrafa pet que você tem, para a gente poder armazenar essa mistura, tá certo? E, por fim, nós vamos usar aí o nosso pulverizador, independente do tamanho, né? Vai depender do tamanho do seu pomaro, o que você vai querer fazer, onde você vai querer aplicar, tá certo? Recomendo vocês utilizarem também, né? É essencial uma vasilha, qualquer tipo de vasilha. Tentando o pulverizador mesmo, esse meu aqui, pessoal, ele tem aqui as marcações, mas só para ilustrar e ficar mais fácil de todo mundo entender no vídeo, eu vou estar usando aí essa, essa, essa embalagem, essa recipiente aqui, que tem o dosador de 500 ml, tá certo? E, por último, para facilitar, né? Um funil, né? Aqui eu tenho um funil pronto, mas vocês podem usar em algum improvisado mesmo, pegar uma garrafa pet menor, né? Para poder encaixar aqui dentro da garrafa, para não fazer bagunça, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos agora para a preparação da receita. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, eu sei que muita gente vai me perguntar e vai pedir, vai aparecer no vídeo, escrito no vídeo aqui por vocês, outras proporções desta receita para quem quiser fazer menos quantidade. Por exemplo, às vezes você tem aí apenas uma frutifra, né? Não tem necessidade de estar fazendo esse preparo todo aqui, porque vocês vão ver que o produto é diluído em uma concentração muito pequena e dura muito tempo, tá, pessoal? Ou seja, não tem validade, ele guardado aí, concentrado, eu vou falar mais para frente. Bom, pessoal, se você está acompanhando até agora o vídeo aí e ainda não se inscrever, pessoal, não perca tempo. Mas por que se inscrever? O que vocês vão ganhar com isso, pessoal? Então, tem um botãozinho aqui, ó, do lado direito, inferior na tela, e se inscrever. Vocês cliquem em se inscrever. Assim que vocês clicarem em se inscrever, vai aparecer um desenho de um sino. Vocês cliquem no sino e coloquem todas. Por quê? Dicas como essas, futuras que eu vou estar fazendo, vocês não vão perder, porque automaticamente, assim que vocês fizerem esse processo, o YouTube vai notificar para vocês que eu postei um novo vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos iniciar o processo, gente? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar fazendo a abertura aí do óleo, tá certo? O óleo aqui, esse óleo aqui que eu estou com ele, pode ser algum óleo que, às vezes, tem menos quantidade, né? Esse aqui, por exemplo, tem 900 ml, então eu vou precisar medir, tá, gente? Vou chegar mais perto para garantir que vocês consigam ver o que eu estou fazendo. Espero que dê para ver aí, ó. Eu vou estar colocando 500 ml, eu vou mostrar para vocês. É só acompanhar a medida aqui, não tem erro não, né? Então, ó, vou colocar aqui 500 ml, ó. Aí, 500 ml, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, mas não tem erro, tá, gente? Vocês acompanhando, e caso vocês não consigam ver, ó, está aqui a marcação, 500 ml, certinho, tá? Porque eu estou, estou, mas deu exatamente 500 ml. Está nesse risquinho aqui, ó. Espero que esteja dando para ver no vídeo. Então, a próxima coisa que eu vou estar fazendo, pessoal, até caiu a garrafa ali, né? Vou estar pegando aqui a nossa garrafa PET, né? Que vai servir de armazenamento aí para nós, né? Eu vou estar colocando ela, o funil aqui agora, né? E está virando aqui dentro aqui a primeira 50% aí da nossa receita que vai resolver o seu problema com toda certeza. Então, foi 500 ml do óleo, tá certo? E aqui agora, pessoal, esse aqui, nesse caso, não precisa de eu medir. Vou estar mostrando para vocês. Nesse caso aqui, ó, espero que esteja dando para ver, ó. Está vendo? Já é de 500 ml. Então, eu não vou precisar medir na... 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 Na vasilha medidora, que ele já é de 500 ml. Está certo? Então, ó. Então, vou... Deixa eu ver se eu consigo... Ela sai sozinha? Se não, eu vou ter que... Vou ter que retirar. Sai sim. Assim, ó. Vai direto? Então, é só colocar os 500 ml. Lembrando aí no vídeo, então, está aparecendo para vocês, então, a medida para quem quiser fazer menos. Está certo? É bem simples, é sempre 50% de óleo e sempre 50% de detergente. Então, aí vai uma dica para vocês, para quem quiser fazer em pequena quantidade. Está certo? Olha só, gente. Que facilidade. Não tem dificuldade nenhuma. Tem muito simples. E vocês vão comprovar. Inclusive, pessoal, comentem aí para mim no vídeo aí se vocês já sabiam dessa receita. Então, fazem receita parecida e já tem resultado. Comentem aí para mim, por favor. E peço também, depois que vocês testarem a receita, voltem e deixem um comentário aí para o pessoal ver como é eficaz aí essa receita. Bom, pessoal. Então, feito então os 50% de cada material. Está certo? E aqui agora, finalmente, pessoal. Nós vamos colocar aí as quatro cabecinhas aí de alho. Vai ficar lá dentro. Isso. Quatro. E a pimenta, gente. A pimenta inteira mesmo. Está? Olha só. Olha. Isso. Isso. E isso. E aí, pessoal? A última coisa que a gente sempre tem que fazer. Isso aqui, pessoal, é um procedimento. Deixa eu sentar aqui. Isso aqui é um procedimento que a gente sempre tem que fazer. É sempre que a gente for utilizar na aplicação, obrigatoriamente vocês têm que fazer. Isso aqui, gente. Ó, chacoalhar sempre, ó. Ó, tá certo? Isso aqui vocês têm que misturar bastante. Toda vez que vocês têm que... Que vocês forem utilizar, vocês têm que chacoalhar sempre, 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 gente. Ó, isso aqui, ó. Ficar bem homogêneo. Tá vendo? Aí, pessoal. É isso aqui. No caso da pimenta e do alho que eu coloquei, eu recomendo vocês esperarem pelo menos aí três dias armazenar sempre em um local sombreado. Coloquem dentro de uma gaveta, algum cantinho aí no pomar que não pega sol direto, tá certo? Pra poder estar utilizando, né? Eu vou estar demonstrando aqui pra vocês. Ó, gente. Essa mistura que já tem lá, já tinha um outro preparado ali, já está aqui dentro, tá? Mas como que utiliza, pessoal? Qual que é a proporção que vocês vão usar? Pessoal, vocês vão usar a própria tampinha. A própria tampinha do recipiente PET. Vocês vão usar aí uma tampinha apenas. Uma tampinha pra cada litro de água, gente. É só isso que vocês vão usar. Vocês vão misturar. Agora eu te falei, como eu acabei de fazer, eu não vou colocar. Mas já tinha uma outra que eu já usei, que eu vou mostrar o resultado aqui pra vocês aqui agora na jabuticabeira, né? E vocês vão ver. Então basta isso. Uma tampinha pra cada litro de água, beleza? Independente da receita que vocês seguirem dessa aqui que eu passei ou da outra em menor quantidade que apareceu na tela pra vocês. Sempre uma tampinha pra cada litro de água. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, pessoal, o resultado da nossa jabuticaba. Bom, pessoal, então vamos mostrar pra vocês o resultado. Essa aqui é uma jabuticabeira híbrida, né? Pra quem não conhece o canal ainda, ela está aqui em um terraço coberto de folha de zinco onde pega um pouco de sol aí durante o dia que o sol bate inclinado ali. E olhem só, pessoal. Babem aí com o resultado. Que coisa mais linda. Pessoal, isso aqui estava infestado, né? Não segurava flores. As flores estavam... Os frutos, na verdade, às vezes tinham os frutinhos igual aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês, ó. Já tinha um frutinho assim, ó. Aí, ó. Já tinha um frutinho assim, gente, ó. Formadinho. Aí enchia de pulgão. O que que acontecia? Não segurava nenhum fruto. Agora, olha, eu vou até pegar um aqui pra degustar aqui com vocês aqui que eu não vou perder essa oportunidade aqui não, né? Você sabe que marca registrada do canal aqui é mais um... O Rian... Olha o tamanho disso aqui, gente. Jabuticaba híbrida. Olha isso aqui. Se eu obrigado a degustar aqui pra vocês verem a qualidade, olha só. Hum... Olha, gente. Que coisa abençoada de Deus. Olha se vale ou se não vale a pena aí. Olha só. Vou acabar de degustar ela aqui, enquanto eu vou mostrando pra vocês o jabuticaba. Hum... Delícia, gente. Então, tá aí, pessoal. O resultado. Testado. Aprovado. Tá aí, ó. Tá aí o resultado. Pessoal, é a solução definitiva do seu problema. E se você ainda não se inscreveu no canal, pessoal, já aproveita, já inscreva pra receber várias e várias dicas pra facilitar a sua vida, o seu pomar, sempre de forma 100% orgânica e, de preferência, sempre sem gastar nada também. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês como que eu fiz, né? Ali, por exemplo. Faz de conta que ali estaria com algum pulgão, pessoal. Pode ser aplicado também de forma preventiva. Assim, pessoal. Dá um banho, ó. Ó. Isso aqui, ó. Simplesmente isso. Isso aqui resolve todos os seus problemas. Horário de aplicar. Então, pessoal, vocês sempre, obrigatoriamente, irão aplicar aí. No máximo aí, pra região sudeste que eu falo, porque depende do lugar. Eu não gosto de falar muito horário, porque depende da região do Brasil, né, gente? Pro sudeste aí, até umas 9 horas da manhã, quando que o sol tá na faixa de, no máximo aí, 20 a 25 graus. Tá certo? Ou após as 17 horas, né, que já tá começando a quase cair a noite. Ou seja, sempre em horários mais frescos do dia. Dependente do local do país que você estiver, obrigatoriamente, tá, pessoal? Não pode jamais ser aplicado com sol quente, ok? Então, é isso, pessoal. Aplicou com receita testada e aprovada. Tá aí a evidência, o resultado aí pra vocês. Tá? Tá bem festado e tá aí, ó. Sem nenhum pulgão e com essas delícias, jabuticaba gigante aí. Adubação orgânica. Por falar em adubação, pra quem quer aprender como que eu adubo minhas frutifras, vai aparecer um card aí pra vocês, pra quem não sabe o que é card, é uma informação mostrando aí como que eu faço adubação. Tem várias dicas de adubação aí pra vocês. Beleza, pessoal? Quem gostou, compartilha o vídeo, deixa aquele like. Abraço, valeu! Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar.